Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Mike e hoje estamos de volta para mais um episódio aqui da série Siga Bem Caminhoneiro. E seguinte rapazes, tem um tempinho que o inscrito Alan me pediu para jogar combi-trem. O que acontece? Alan, eu joguei combi-trem, Alan. Só que não sei o que aconteceu que eu apaguei a gravação, velho, sem editar e sem postar no canal. Simplesmente apaguei. Então Alan, aqui sou eu com o meu bit-trem novamente, beleza? É um bit-trem da guerra se eu não me engano. Carga elonado, né? Aqui é um veículo longo, comprimei 30 metros. Estou com o meu bit-trem bolado. E seguinte gente, no último episódio eu vim para nessa cidadezinha aqui, Viana. Só que essa cidadezinha aqui é muito pequena e ela não tem serviço decente. Olha isso, mercado de carga. Vou mostrar para vocês, não tem nada. Só carregar aqui, ó. Carrega, carrega, carrega. Mercado de carga em Viana. Zero. Mercado de frete em Viana. Olha o que é que tem. Espera Feliz. A gente veio de Espera Feliz para cá. É o serviço que tem, está mandando voltar para a Espera Feliz. Espera Feliz, né? Então o que nós vamos ter que fazer? Bater carroceria vazia. Vamos ter que bater carroceria vazia. Hoje eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho, eu tenho uma garagem. Aqui em Guarapari. Então vou deixar o mapa marcado e bora para Guarapari, gente. Dirigindo o nosso bit-trem carroceria vazia. Por quê? Porque não tem serviço que presta nessa cidade, infelizmente. Então bora, Dale. Ligou o caminhãozão. Deixa eu ligar lá em cima, o GPS lá em cima. Não vou precisar, deixa eu desativar. Volto no retrovisor virtual. Yes, gente. Hoje vamos ter que bater carroceria vazia porque não tem serviço que presta. Tem meu farol, tá ligado? Tem meu farol, meu farol. Deixa eu ver. Agora tá ligado. Eu vi ali no cantinho, gente. Ali no cantinho, do lado do volante, tem um botãozinho ali, ó. Eu nem me liguei se no painel acendeu alguma luz, mas eu sei que tem um botãozinho. Que ele mexe quando se liga o farol. Então bora lá, gente. Dirigir bit-trem é cabuloso, velho. Eu não sei dirigir, não. Mas bora esperar aqui para ver, né? Do lado de cá está vindo o carrito. Bora esperar. Tentar fazer a viagem sem usar a câmera externa para olhar para fora. Só que é muito ruim, velho. E aí, tem logo um sinal aqui, ó. Olha a Zedou. Na hora que passar aquele carinha ali, eu vou cercar a pista. Na hora que isso daqui passar, ó. Isso aqui passando, eu cerco a pista. Beleza, deixa eu cercar. Vou cercar todo mundo. Vou cercar todo mundo aqui, que nem sabe. Fechar a pista. Estou sempre para o bit-trem passar. Lá atrás, se eu fazer, bobagem. Ó, o que foi, ó. É a pista cercada, gente. O problema é o bit-trem lá atrás. Vamos ver se vai passar. Se não vai bater. Ou não. Estou olhando no retrovisor, gente. Nossa, ele passou, velho. Passou, mas o bicho é cumprido demais, gente. Eu olhei pelo retrovisor ali, ó. Vamos de câmera externa. Olha o tamanho do bagulho. Enorme, velho. Gigantescamente gigante. Sofrido. Hoje a viagem vai ser triste para nós, gente. A viagem vai ser só prejuízo. Não vai dar dinheiro. Isso aqui não vai dar lucro. Vamos lá. Estamos transportando absolutamente nada. Mas para chegar em Guarapari e ter serviço decente, beleza? Então, rapaz, eu esqueci de falar. Mas é aquela. Vocês estão gostando da série de Orochoke no canal, gente? Se vocês estão gostando da série de Orochoke no canal, comenta aí embaixo, beleza? O que vocês estão achando? E deixa o likezão também. Comenta, deixa o likezão. Pode deixar a sugestão de alguma coisinha. Alguma coisa que vocês acham que pode melhorar na série. Comenta aí se eu conseguir melhorar. Eu vou tentar, beleza? E bora, Dalio. E se é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho, tranquilo? Estou tentando postar vídeos novos todos os dias. Mas um dia ou outro, infelizmente, às vezes, acaba não tendo tempo para poder gravar. Aí só emagrece. Mas tudo lançando a brabinha, tentando trazer sempre o vídeo novo. De Free Fire, de Far Cry, de Orochoke mesmo. E é isso. Bora, Dalio. Então se inscreve e ativa o sininho que é nóis. E aqui, beleza? Bom, e agora? Por onde é que eu vou, gente? Eita, travei. Eu não sei. Eu posso passar pela direita? Já avisei que vai dar merda isso. Deixa eu ver se dá para passar pela direita aqui. Se não dá para poder passar por aqui. A canção não vai liberar para mim. Olha isso. Me lasquei. E bonitinho ainda. Fiquei atravessado na pista. Achei que eu ia poder passar pela canção aqui. Ela não vai levantar para mim. Eu vou ter que dar ré aqui. Já vou deixar ré piscando ali. Para ver se os caras param para poder passar. Me dei mal, gente. Me dei mal. Achei que eu podia passar pelo cantinho aqui. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Ah, para eu buzinar essas cambadas. Olha o vitrena, como é que vai? Vitrena não, é o rodotrena. Todos conjuntados, velho. Vou buzinar, seus chifrudos. Eu errei o caminho. Vitrena é todo desconjuntado, velho. Ele vira todo doido. Ai, estou vendo mais errado ainda. Cuidado, hein, doido. Fiz bobagem. Fiz bobagem. Atrapalhei o trânsito todo. Achando que eu ia poder passar pelo cantinho aqui, ó. Nem sem parar eu vou pegar. Vou ter que pagar aqui, ó. Pedágio pago já? Já tomei a pregada? E aí? Agora levanta, né? Já apaguei sem nem sentir ali. A pancada veio e nem doeu. Você está doido? Eu tinha que apertar o botão só para levantar. Cancela. Mas deu ruim para mim, time. Já fez bobagem. Fiz bobagem. Atrapalhou o pessoal. Tá ok. Virar a direita aqui. E depois, né? Fazer a volta ali por baixo. Calma, GPS. Olha lá. Agora parei. Beleza. A placa fez a boa também. Virar a esquerda. Tem uma rotatória, né? É uma rotatória que tem aqui. Eu falei que ia usar a câmera interna. Olha aí. Vou colocar a câmera externa. Eu queria usar a câmera interna para poder observar o trânsito. Calma, GPS. Eu vou virar. E esse biterinho aqui é cabuloso, GPS. Tem que ter paciência comigo. Ninguém tem paciência comigo. Ave Maria. Beleza. Agora direita. Tomando. Coitado. Estou sempre atento aos retrovisores aqui, ó. Muito atento ao retrovisor para não fazer conversão inadequada. E o bitrem, gente, igual vocês viram lá atrás, é esquisito o jeito que o bitrem é transportado. É estranho demais porque no meio dele aqui, ó, os eixos ali atrás viram, né? Ai! Nossa! Quase que eu bati no poste. Meu Deus! Vai ficar olhando para trás, animal. Não olha para a pista, não. Que susto, cara. Quase que eu dei de cara no poste. Já estamos chegando? Opa, já estamos agora. Guarapari? Bem-vindo agora para a Paris. Gente, seguinte. Vou encostar aqui, então. Olha a cidade de Zimbun. Eita, o tempo está fechado. Cidade de Zimbun. Vou encostar aqui, ó. Vou encostar. Deixa eu ligar o alerta, né? Deixa eu ligar o alerta, né? Segue o alerta, tá ligado? Deixa eu ver. Tá ligado? Isso não está acendendo a luz lá atrás, mas tá ligado. Já chegando em Guarapari, eu ia para a garagem. E está longe. Mas vamos ver se aqui em Guarapari tem serviço para nós. Porque ao invés de eu ir lá para a garagem, eu já vou pegar algum serviço. Vamos apertar aqui, ó. Guarapari. Cadê Guarapari? Vai. Guarapari. Vamos ver. Ó, tem serviço de Guarapari para a Vila Velha. Carga de cenoura. Vou pegar esse então, gente. Já que eu dei bate com a roça de vazia, vamos pegar uma viagem mais curta para só agradecer. Ok, dirija com atenção. Estou desligando o alerta. Deixa eu pensar que eu estou voltando para a rua. Chegamos em Guarapari, ó. Very good. Então eu vou pegar aquela carga ali, ó. E vamos passar pelo litoral, né? Vamos de Guarapari para a Vila Velha agora. Eu ia até a garagem. Mas eu pensei que eu não podia dar esse mole. Olha ali, gente. O clima está fechadão. Hoje não vai dar praia, não, gente. A praia já está bem ali na frente. Hoje não vai dar praia, não. Está fechado para dedéu, velho. E a cidade aqui ficou da hora, viu, gente? No Verochoke ficou very good, velho. Olha o mar ali na frente, ó. Velho, show de bola, cara. Eu não tinha passado por Guarapari. Ei, fechou o sinal. Segura. Não tinha passado por Guarapari aqui no mapa até hoje. Show de bola, velho. Aqui, Valadarense, na época de feriado, de carnaval, Guarapari só dá Valadarense. O pessoal aqui da minha cidade gosta de Guarapari, viu? Não, Guarapari. Guarapari e Guriri. Falei errado. Guriri é onde tem mais Valadarense. Onde tem mais. Mas Guarapari costuma dar uns Valadarense lá também. Mas eu confundi, gente. É rata. Guriri é que só dava Valadarense. Mas vambora. Vambora. Agora Guarapari eu já fui lá. É um lugar bonito, velho. Bem bonito. A praia que eu fui bonita pra caramba também. Isso agradece. Então vambora a praia. Vamos passar na beiradinha da praia, velho. Olha isso. Very good demais. Very good demais, meu amigo. A faixa de areia. A faixa de areia com as calçadas. Não, tem a minha esquerda. Então deixa eu voltar aqui pra dentro. Tem que virar aqui, ó. Da hora, gente. Gostei. Ai, ai, ai. O sinal fechou de novo. E quando a gente apreciar a paisagem da praia, então. Tem que virar aqui, ó. Virar à esquerda. Olha a praia como é que vem. Olha como vem, meu amigo. Bem construído, gente. Achei top. Eu achei top. Então já não foi mais uma viagem perdida. Batendo a caroça de areia vazia. Conseguimos apreciar a paisagem aqui do Orochuga. O pessoal fez a boa. E os movimentos da onda ali direitinho, ó. Então não vai ser perfeito, né, gente? Igual na vida real. Porque aí já cedeu demais. Ficou very good, velho. Ficou muito da hora. Opa. Bora. Se não abriu, vambora. Eu quero ver, gente. Na coletar na empresa o que eu vou arrumar. Vamos ver o que eu vou arrumar. Porque a cidade aqui, ó. Na beirada da praia a pista é maior, né? Mas dentro da cidade as ruas é pequenininha. Siga em frente. Cuidado aí, dois. Dentro da cidade as ruas é pequenas. Então, ó. Concessionária Renault, beleza. Quero ver na hora pra chegar na empresa. O que eu vou arrumar? Segunda saída. Mas tá vindo trem não. Porque tem um trilho aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Tá ali pra nós. Não fez barulho, não fez nada. Não deu buzina de trem. Não dei nada. Então, bora. Nossa, graças a Deus. Rotatória, que gigante. Rotatória enorme. Se eu passar em cima de calçada, é de ruindade mesmo. Rotatória ali foi muito grande. Tipo elas. A esquerda. Então a empresa tá aqui do outro lado aqui, né? Eu fiz casseta já. A empresa tá no finalzinho aqui, ó. Tanto é que tem nem como eu passar mais pra frente. Deixa eu tentar abrir bem. Pra poder virar. Reborda que é estranho, gente. Você alcançou o mal seu destino. Alcança o mal seu destino, ok. O bitrem, ele é estranho. As curvas que ele faz é cabulosa. Vira de um jeito... Ih, vai dar problema aqui, ó. Vai dar pior. Vai dar pior. Mas beleza. Vamos lá pegar a carga. Vai dar problema aquilo ali, gente. Ó. Cenouras. Pegar trabalho. Eita, nóis. Já deu errado, gente. Já deu errado. Eu tinha que posicionar o bitrem no lugar certo ali, ó. Deixa eu tentar consertar lá atrás. Esse aqui eu vou ter que pular, gente. Vou ter que pular a parada aqui. Vai dar ruim pra mim. O bitrem não vai passar, não. Se ele passar, eu não vou conseguir colocar ele no lugar ali, ó. Bom, ele até passou, né. Vamos ver se eu vou conseguir. Tô falando bitrem, mas é um bitrem. Rodotrem, né? Só bitrem. É rodotrem. Vamos ver se eu vou conseguir posicionar ele aqui, ó. Vou fazer um treco muito doido aqui, cara. Vai bater... Eita, bateu no outro. Nossa Senhora. Trou um bom com o outro. Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui, gente. Acho que vai dar errado, hein. Vai dar totalmente errado essa manobra aqui, ó. Só emagrece. Eu já falei. Não sei manobrar nem rebote. No vídeo passado eu tive que manobrar um bitrem e emagreceu. Não consegui. Rodotrem aqui a chance de acertar a manobra é zero. Zero, 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 mais um monte de zero. Mas vamos ver. Se ficar verde, já perdeu certo. Já ficou verde, ó. Ficou verdinho, gente. Só agradece. É verdade, similite. E vamos embora. Você tá doido, velho. Difícil demais manobrar essa parada. Eu não sei manobrar isso, não. Ó, deixa eu fazer a volta aqui no pátio, ó. E pra pegar o serviço. É carga de cenoura. E vamos pra vila, velho. Eu vou tentar fazer a volta aqui dentro. Pra ver se eu consigo sair, né. Porque a chance de eu não conseguir sair também é grande. Tá todo torto ali. Tá todo torto ali, ó. Os reboques estão todos tortos. Eu espero que eu consiga sair, velho. Certo, tá ligado? Cadê a seta? Ligar a seta doido. Ligar a seta aqui, ó. Perdeu os juízos. Esbarrou ali, gente. Esbarrou, mas ninguém viu. Ninguém viu aquela pancada ali, ó. Não vou conseguir sair, gente. Tô pressentindo que vai dar problema. Tô pressentindo. Tô aqui aberto na contramão pra tentar sair. Tô pressentindo que vai dar B.O. ali atrás, velho. Tomara que não. Aleluia. Deu certo. Deu certo. Só agradece. Rodotrem embaçado, gente. Rodotrem embaçado demais. Tem que ser um reboquezinho simples mesmo. Esses trens de rodotrem não funcionam comigo, não, velho. É passar mal. Dirigir um rodotrem é pedir pra passar mal. Vamos lá. Pega a segunda saída. Segunda saída. De boa. E na frente a gente vira, né? Logo aqui na frente. Então, cuidado. Cuidado. Pra esquerda. Nossa, nem passei na birada da praia, hein? Pera aí. Não. Aqui na frente. Nem passei lá na birada da praia. Vamos vir por dentro da cidade. Mas azedou, gente. Por dentro da cidade é ruim. Casuza é pequena. Deu ruim pra nós. Então, vambora, né? Agora vai fazer na boa aqui, ó. Lá na frente já tem que virar de novo. Então, vambora. Vamos ver a câmera aqui do chão. Essa aqui, ó. Olha o barulhão do motor como é que vem. Sim, sim. Tem uma parada obrigatória pra mim aqui, né? Vou ter que voltar, senão eu não enxergo. Tem uma parada obrigatória aqui. Nem de dentro do caminhão eu enxergo também, não. Tem que ser com a câmera externa. Vambora. Espera aí, carrito. Lá na frente tá saindo. Podia dar pra passar pela beirada da praia. Mas vai do gude. Só que possivelmente pela beirada da praia eu ia ter que voltar, né? Eu ia andar à toa. No final ia andar à toa, gente. GPS pegou o caminho mais curto. Isso agradece. Beleza. Pediu pra seguir em frente. Só que tem um semáforo lá do outro lado. Se eu atravessar aqui, eu vou fechar o cruzamento, gente. Vamos ver, né? E eu acredito que eu vou fechar o cruzamento, mas vou meter o louco, velho. Vou meter a cara. Eu acho que vou fechar o cruzamento. Eu acho. Beleza, vou piscar a sete aqui, ó. Vou fechar o cruzamento, gente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quase. Quase que eu fechei o cruzamento, mas não fechei. Foi por pouco. Agora eu vou embora. É difícil, velho, saber a dimensão do tamanho desse rebote aqui pela dimensão das ruas. Eu tava confiante que eu ia fechar o cruzamento, mas eu esperei um pouquinho. Aí o sinal abriu na hora, né? O sinal abriu bem na hora e deu pra de boa. Beleza, vamos embora. Tamo na beirada pra ainda. Voltamos pra orla. Voltamos pra orla, deixando a Vila Velha e vamos ver. Por quanto tempo a gente vai andar na orla. Eu imagino que... Não, imagino não. Na vida real é assim mesmo. Guaraparei e Vila Velha não é muito longe. É bem perto do tragédia. Então aqui no mapa eu imagino que vai ser bem perto também. Na vida real a gente anda bastante na orla da... Na orla não, né? A rodovia passa pertinho da praia. Ele consegue ver a praia de longe. Quando eu passei por lá, tava à noite, eu não consegui ver muita coisa não. Eu tava dirigindo, né? Isso na vida real, gente. Aí eu vi menos ainda. Porque dirigindo você só olha pro asfalto, mais nada. Difícil apreciar a paisagem. Mas de Vila Velha a Guaraparei é bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Rodossol, rodovia do sol. Exatamente como na vida real. Rodovia aqui boa pra caramba, duplicada. Só que a parte triste que tem é em pedágio. Olha o pedágio ali na frente, ó. Na vida real eu tenho que pagar um pedágio, velho. É triste, mas é verdade. Mas pelo menos a rodovia é bem construída. Agora vamos ter que pagar um pedágio aqui também, ó. A gente paga um pedágio dentro de Vila Velha, se eu não me engano. E quando vem sentido a Guaraparei tem que pagar o pedágio. Olha o pilantra aqui, ó. Vamos ter que tomar a facada. Aqui eu vou mais pra direita. Direita vai pegar sem parar. Vai pegar sem parar aqui, ó. Vambora devagarzinho. Se eu não me engano, gente, eu vou tentar colocar a câmera externa. Mas a direita aqui, ó. Tudo é praia na vida real. Aqui não vai dar pra ver, né? Não dá pra ver. Só pega a paisagem e o céu. Não dá pra ver. Mas eu não... Não, praia não, gente. Mar. Deixa eu me retratar. É tudo praia, não é? É tudo mar. A direita. Quando a gente vem de Guaraparei sentindo a Vila Velha. Isso aqui não vai dar pra ver, ó. Porque eu não sei se o mapa vai renderizar isso tudo, né? Só dá pra ver o celular na frente. Gente, as florestas, igual tá aqui, ó. Tem de verdade também. Ah, agora deu, gente. Aí, ó. Olha aí. A prova que eu tava falando a verdade. Aqui dá pra ver, ó. Ó o mar ali do lado. A rodovia passa do ladinho do mar, gente. Igual tá aqui, ó. Do ladinho do mar. Só que quando eu passei por lá, foi à noite. Eu acho que quando eu vim embora foi de dia. Não, quando eu vim embora foi de dia. Indo foi à noite. Vindo embora foi de dia. Deu pra ver, ó. A gente passa a rodovia do ladinho do mar. Velho, o Gude pra caramba, velho. Aí tem as placas me avisando pra tomar cuidado. Porque acontece aí. Travessias de animal silvestre. Pela rodovia pra dirigir com cuidado. A rodovia é cheia de radar, velho. Os radários são de 80. Tem que andar ligeiro. É muito radar de 80. Mas é que dá hora, velho. O pessoal do mapa é a representou muito bem como acontece na vida real. Representou bem demais, demais, demais. Gude. Essa viagem, gente, vai ser uma das viagens que eu mais gostei, velho. Pela representatividade que é na vida real. Tudo isso, ó. Tudo trecho de mar. Não sei se é a praia. Dá pra ir pra praia aqui nesse pedaço aqui, né? Mas que é trecho de mar, isso é verdade. Igualzinho, igualzinho. Mas é isso. Deixa eu cortar pra direita aqui. Direita não, na esquerda. Deixa eu tentar sair de trás desses caras aqui, ó. Só faltou, gente, colocar os radars aqui no mapa. Pra ficar mais representativo ainda. Tem um monte de radar de 80, se não me engano. A maioria dos radars é tudo de 80. Quem já viajou por essa rodovia aqui vai confirmar o que eu tô dizendo. Ai, vou bater. Ai. Ai, ai, ai. Acidente. Eu acho que eu bati naquele caminhão lá e bati no guarda-reio ainda. Ai, velho. Pra que eu fui inventar a moda? Pra que eu fui inventar a moda? Fiquei empolgado aqui, ó. Lembrando das paradas como funciona. Batindo no guarda-reio e regacei meu caminhão, velho. Eu acho que eu bati meu reboque no caminhão lá atrás ainda. Fui um bitrenha grande demais. Já fiz bobagem, gente. Eu vou ter que voltar pra esquerda aqui, ó. Vou ter que voltar. Chega minha fila velha. Eu vou ter que voltar. Ai, velho. Que lenhada, cara. Tem minha esquerda. Vire à esquerda. A viagem toda very good, velho. Ai, tava um cara aqui atrás, ó. A viagem toda very good. Pra no finalzinho fazer bobagem. Espere, gente. Eu preciso virar. Eu preciso trocar de faixa. Travei o trânsito. Travei, ó. Ficou atravessado. Eu pisquei certo. Ninguém me deu moral. Vai ficar todo mundo travado aí. Caraca, velho. Tava dirigindo bonitinho. Foi só um pancadão violento no guarda-reio, velho. Violento demais. Violento demais. Pelo menos a seta, gente. A seta serviu o reflexo no mapa. A seta pisca bem pelo mapa. Isso é da hora. Mas beleza. Vamos tentar virar aqui, né? Eita. Vai ser humilde. Vai esperar. Espera que você espere. Vou ter virado sua frente. Virei na frente do carinha ali, ó. Só agradece. Triste, gente. O VR estava indo de boa. Sem fazer nenhuma cagada. Mas na hora que eu chego em Vila Velha, que eu fui inventar de ficar pela esquerda. Emagreceu. Segunda saída. Basicamente, é indo direto. Seria essa daqui. A primeira saída. E no reto, a segunda saída. Mas é isso. Bora entregar a carga de cenoura lá, ó. Só emagrece pro rodotrem, gente. Eu falei. Rodotrem é embaçado. É embaçado. Fiz bobagem lá, ó. Eu tenho quase certeza que eu bati no caminhão. Pra não tentar bater no caminhão, fui jogar mais pra esquerda e bati no guarda-reio. No fim, quem foi no prejuízo foi eu, né? Foi 5% de dano no meu caminhão. Vou ter que pagar o conselho depois. Triste. Triste, mas é verdade. Mas pelo menos chegamos, gente. Apesar dos pesares, chegamos. Vambora, cambada. Acelera aí. Eita. Tem desvio na pista aqui, ó. Vou ter que piscar pra esquerda. Tem desvio aqui. Vou ter que ir pra contramão. E o sol tá dando manutenção na pista. Eu vou ter que passar direto. Tomara que não venha ninguém do outro lado. Tomara. Olha que maravilha, gente. A empresa, a empresa já fica no final da rua. Só agradece. É tipo um supermercado, sei lá, ó. Aqui, ó. 50% de desconto. Agora vamos ver, né? Chegamos ao seu destino. Chegamos. Vamos ver se eles vão mandar eu estacionar à esquerda. Tomara que seja à esquerda, velho. Se eles mandarem encostar à direita aqui, deu ruim pra mim. É à esquerda. Normalmente, rodotrem à esquerda. Agora eu quero ver se eu consegui entrar, né? Olha a dificuldade. Olha o velhinho aqui. Carecão. Tá ali. Só observando eu fazer cagada aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir entrar com o rodotrem e colocar ele na vaga certa. Senão eu vou ter que fazer aquele estacionamento ligeiro que ninguém vê de novo. Vamos, hein? Tomara que o Reboque passe lá atrás, velho. Tomara que ele passe. Eu tô achando que ele vai querer bater. Por favor, Reboque. Passa aí atrás. Se passar, vai ser em cima da calçada ainda. Passou. Passou. Eu vou passar em cima da calçada lá atrás, ó. É o tempo pra hoje. Não tem jeito, não. Bicho, é comprido demais, velho. É comprido demais, demais, demais. Mas vambora. Vai dar pra encostar. Ih, tá ali, chaiada? Largaram o pátio sujo ainda. Se ficou verde é porque tá certo, gente. Vai com Deus. Bora desligar o motorzão. E vai lá, gente. Descarrega esse monte de cenoura aí, ó. Mas tá lá, time. Batemos a carroceria vazia, mas conseguimos pegar a carga de Guarapalha e ir pra Vila Velha. O excelente que tá ali, totalmente mentiroso. 100% mentiroso. Mas é o que tem pra hoje. Pelo menos eu entreguei. Então, rapaz, é isso o episódio de hoje, beleza? Espero realmente que vocês tenham gostado demais dessa viagem. Então deixa aquele likezão, beleza? Deixa o likezão. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando também da série. Se for novo no canal, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tranquilo? Então, gente, muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até o final. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e... Fui! 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 Fui!